Você, que gosta de esporte e principalmente de história, não pode perder os festejos em comemoração ao aniversário de 68 anos do São Lourenço Atlético Clube de Matão. No dia 17, sexta-feira, às 19h, será realizada uma missa em ação de graças na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. E às 8h30, será apresentado o vídeo documentário sobre o São Lourenço Atlético Clube. E, sábado, dia 18, às 10h da manhã, no Clube da Bambose, haverá o jogo de confraternização e, ao meio-dia, será servido o almoço. Não percam! Jornal da Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade e vamos ao plantão policial 24 horas. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro para ser medicado, onde foi informado que os ferimentos são graves. Ele foi liberado e encaminhado para um ortopedista, tendo em vista rompimento de músculos e nervos, feito o boletim de ocorrência. Teve também um caso de direção perigosa, onde o William, 19 anos, conduziu uma motocicleta no bairro Santa Rosa, empinando a moto e evadindo-se em alta velocidade, sem respeitar os sinais de parada obrigatória, colocando em risco a vida de outros condutores e pedestres. Ele foi abordado pela patrulha da polícia e constatou que o condutor não é habilitado e o licenciamento da moto estava vencido, acionando o guincho e recolhendo o veículo, depois sendo feito o boletim de ocorrência. Aconteceram também mais cinco acidentes de trânsito, quatro sem vítimas e um com vítimas. Um deles aconteceu com Adriano Leão Pinto, de 23 anos, que transitava com sua motocicleta pela rua São Lourenço, sentido bairro Centro, quando na rotatória um carro atravessou sua frente, não conseguindo parar a sua moto e colidiu na lateral do veículo. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro pelo SAMU, com ferimentos leves, foi medicado e depois liberado. Essas foram as últimas informações aqui do plantão policial. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Legenda Adriana Zanotto